Olá, mais um vídeo aqui pra vocês, gente. É, mais um vídeo aí, gente. Eu, a todos meus amigos aí do YouTube, a todos que gostam de pedra, né, que amam. É, vocês tão vendo aqui que, aqui, tem um arco-íris, né? Eu não esperava, eu não sabia, gente. Pegou de surpresa, porque eu fui fazer o vídeo dela, e quando eu comecei a fazer o vídeo, eu notei que tinha já um arco-íris grande aqui, né? Então, ó, já dá pra vocês verem aí, que tem um belo arco-íris aqui, mas eu não esperava por isso, né? Eu nem tava... Eu simplesmente apareceu, né? Simplesmente apareceu e vocês viram aí, né? Então, ó. Mas eu vou virar ela, gente. Vou virar pra mostrar pra vocês essa pedra. Essa pedra aqui, ela foi pegada no rio, lá dentro do rio. É, peguei umas pedras esquisitas lá, diferentes, né? Ela é bem pesada, ou é eu que tô... Não posso ficar muito tempo sentado, que dói pra caramba, né? Do jeito que eu tô sentada aqui, não. Então, tô aqui fazendo, olha. Olha como ela é, gente. Olha. Olha essa pedra. Deixa eu acertar a imagem aqui pra vocês. Pra vocês verem bem, né? Olha. Como que ela é. Tá vendo? Como que ela é mesmo. Então... Tem muito brilho, gente. Muito brilho. Muitos cristais bem brancos. Transparentes mesmo, ó. Bonito, ó. Olha o arco-íris ali, ó. Olha. Não tem como não ver ele, ó. Ele é grande. Ele é grande. Se alojou ali, ó. Ó. Parei pra vocês verem, ó. Pra vocês não acharem aqui. Mas como que pode? Todas as pedras dela tem? Eu falo pra vocês. Né? Eu falo que tem. E é incrível. É incrível. Hum. Eu nem tava procurando, não. Não tava procurando nada. Tava só aí fazer o vídeo dela pra mostrar pra vocês, né? A belezura dela, né? Que foi uma pedra que eu catei dentro da água, né? Lá no rio, ó. Pode ver aqui, ó. Aqui, acho que ela tá meio exurdeada de lá do rio ainda. Que ela tava dentro, né? Hum. Bem bonita, né, gente? Brilha, brilha e brilha, ó. Então, ela é muito bonita. Pesada. Né? Aqui vocês viram que ela é assim, ó. Hum. Bem, bem bonita mesmo, ó. E... Aí eu falei, vou fazer, né? Eu nem ia fazer dessa. Nem ia fazer, sabe? Mas aí eu falei, vou fazer. Fazer uns vídeos curtos pra não... Porque eu nem consigo também ficar muito tempo aqui, né? E pegar uma pedra muito pesada também, né? Então, eu já escolhi umas pedras aqui. Mas essa aqui tá até pesada. Porque... Olha, gente, que bonito. Olha, voltou lá no... Deixa eu virar ela pra ver. Se ela brilha ou não. Assim já parece que não dá pra ver, gente. Tão vendo? Olha. Que coisa, né? Às vezes tem que ter... Às vezes não. A maioria. Tem que pegar certinho mesmo, né? Tem que ficar de olho no chão. Porque esses dias... Tinha um enorme... Do escorpião aqui, gente. Enorme, enorme. Já pensou? Chegar por trás, a gente nem vê, né? Tinha enorme mesmo. Sorte que... Eu não tava bem. E... E não fiz vídeo, né? Daí, tava andando aqui. Enorme. Então... Se não, poderia ter pegado eu. Então, aqui está, gente. Mais uma pedra... Que eu tô mostrando pra vocês, né? Que foi... Que eu peguei dentro do rio, né? Daquelas águas lá. Aquela correnteza forte. Tô... Tô doida pra garimpar. Não sei. Acho que domingo daí... Né? Se Deus quiser que eu tiver boa. Com certeza eu vou... Eu quero já tá garimpando, né? Então... É isso aí, gente. Com certeza. Com certeza mesmo. E... Deixa eu virar a pedra, né? Não sei se eu já desvirei, desvirei, né? Que... Queria terminar com o arco-íris, né? Mas... Já nem lembro mais não onde tá o arco-íris. Eu virei tanta pedra que... O arco-íris deve ter caído já. Né? Sei lá. Muito bonita, né? Bonita mesmo. Mas deve ser assim, gente. É verdade. Ela... Ela deve ser aqui, ó. Peraí. Vou dar mais um giro. Daí eu vou encerrar. Vou pedir pra vocês... Não deixar de se inscrever no canal. Né? Todos que entrarem aí e veem os vídeos. E gostarem, se inscrevam. Né? Dá seu comentário. É... Deixa o joinha. E ativa o sininho pra receber novos vídeos. E aqui tá o arco-íris. Bem aqui. É... Com certeza é ele. É... Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, né? Mas eu sei que é ali porque eu já dei uma... Olhei mais ou menos ele, né? E só que eu... Como eu falo pra vocês, né, gente? É... Você virou. Você perdeu. É difícil. É difícil, né? Pegar ele de novo e... E ter. Às vezes aparece sem você procurar. Como aconteceu nessa pedra. Eu fui fazer o vídeo dela. E... Né? Nem tava procurando. E é aqui, ó. Nem tava procurando. E de repente... Apareceu, né, gente? Mas... Tudo bem. Vocês já viram aí. Então eu vou... Encerrar esse vídeo. Que acho que já deu... Pra mostrar muito bem essa pedra, né? Que foi uma pedra que... Eu encontrei lá dentro da água. É... Foi pegado várias pedras lá, gente. Várias pedras. Só que eu não lavei ainda. Não lavei porque eu não... Depois daquele dia... Eu trabalhei. Daí... Eu já se machuquei. Aí não deu, né? Aí... É... Tipo... Ficar de... Né? De castigo mesmo, né? Então, gente... Eu vou agradecer a todos... Né? Novos inscritos. Que Deus abençoe. Sorte no canal de todo sucesso, né? E eu vou agradecer de coração aí, gente. Com essa maravilhosa pedra. Que eu vou terminar aqui mesmo. Tá, gente? Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço.